Eu acho que eu tenho quatro fãs muito dedicados. Não, você tem fã, você tem. São quatro, eu conheço todas elas, a Valeria, a Rebeca, o Bias, as garotas, muito lindas. Muito fã, né? Estão esperando desde meio dia. Se entra meio dia, eu falei, não, mas pro final, vai esperando aí. Você gosta de fã? Eu odeio, né? Elas são, elas, tirando elas, mas fede, né? Um pouco, não sei. Abraça suado. Elas não, mas eu digo assim, porque fica muito tempo na fila. Isso, muito tempo na porta. É o cheiro que tem amor, mas tem muita suvaqueira também. E tem a idade também, porque tem uma idade. Elas são novas, é na idade da adolescência. Isso, mano. Adolescência é o ser humano fede. O ser humano fede na adolescência. A hora que o suvaco, tem muito hormônio. Então, normalmente são nessa idade, porque não sabe direito o que quer da vida e tal. E aí fica lá, fica na fila, fica na porta. Nossa, é velado. Graças a Deus, no stand-up não tem muito fã, mas na época da Malhação, meu Deus, como tinha gente fedendo, cara. Porque elas ficavam, era no Rio de Janeiro, ficava na porta do Projac, assim. Elas chegavam, acho que meio-dia, a gente saía a 8 horas da noite da gravação. Elas estavam lá, com o mesmo suor, com a mesma camisa de segunda-feira. Já era sexta. E elas estavam lá, escreve de novo no meu caderno. Porra, só tinha meu nome já no caderno inteiro. E o moço vai tomar um banho. Saudoso Beto. Olha ele. Olha ele, olha ele, olha ele. Isso, sei que indicou ele pro Big Brother. Falei, mas bota cigarro, bota cigarro lá, que vem nervoso. Pô, isso aí era um auge da teledramaturgia. Olha que bonitinho, né? Bons tempos, acabou, né? Acabou. Tá rindo o quê, velho? Tá rindo o quê? Mas o que aconteceu? Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos que eu te defendia na Sônia Abrão. O Morgado me defendeu na Sônia Abrão, caramba. É isso aí. É, sério. Você brigou? Posso contar? Já era direito agora. Foi tão legal, né? Conta aí. Sempre bom relembrar, né? Conta aí, pô. Teve um apagão no Rio de Janeiro, e aí apagou a luz. Lembra dessa? Até hoje repostam, de vez em quando, minha carinha assim. A piada? É uma piadinha. Sabe qual é essa? O apagão. Apagão, uma piada envolvendo estrupo. Aí, não é legal, não foi bacana mesmo. Mas eu tava no Twitter, 2009, aquela adolescência cheia de vontade de fazer uma graça. Botei a piada no Twitter, né? No outro dia eu tava na Sônia Abrão. Eu ainda não tinha nem estreado a Malhação já. A Sônia Abrão tava lá. Olha a cara do vagabundo. Olha o que ele falou. Olha que marginal. Globo, não vai demitir? Olha ele. Aí botava a minha carinha, eu tava assim, ó. Aí perdeu a Malhação. Não, não. Acho que a Globo não vê a Sônia Abrão. Vê sim. Não, não vi. Boninho pega a pilha. Aí liguei na Sônia Abrão. É mesmo? Peguei o telefone e liguei na Sônia Abrão. Você ligou? Queria falar com a Sônia Abrão ao vivo. Aí o cara falou, pera só um minutinho. Falei, tá bom. O programa acabou, fiquei na linha até agora, tô esperando. Eu ia defender o senhor. Mas defendi nas redes. Obrigado, obrigado, Morgado. Obrigado, Morgado.